Conta pra nós a nossa história aí, como por que que você ficou três anos preso injustamente. Vamos lá, meu. É difícil ele contar a história agora, depois de toda essa putaria que... Não, não, não é não. Vamos lá, vamos lá. Bom, rapidamente, meu, eu... Não precisa ser rapidamente não, pode render aí pra gente. Eu... Tá desconcertoso, cara. Me formei no Barro Branco. Eu era, tipo assim, eu tive uma vida relativamente tranquila, tá, meu? Então, assim, eu não precisava trabalhar. Não era rico, mas não precisava trabalhar, né, meu? Me formei do Barro Branco, escolhi ir pra sul. Fui lá pra trabalhar, não tinha muitas opções de batalhão, mas eu quis ir pra lá. Trabalhei com os melhores policiais que eu pude conhecer na Polícia Militar. Só tive motorista bom, antigo, cara decente mesmo, me ensinaram a trabalhar. Me apaixonei pelo serviço, gostei, tivemos um puta de uma produtividade daí da ocorrência. Pelotão, por onde eu passei, graças a Deus, sempre trabalhou muito bem. Fui pro 50M, na época que formou, eles mandaram quem mais gostava de trabalhar e outros tipos de oficiais também. 50M, na época da formação, hoje mudou, tá? Hoje tem excelentes policiais, mas na época a formação do oficialato lá, tinha ladrão de caixa eletrônico, maquineiro e oficial que corria com a tropa e trabalhava. Você correr com a tropa, basicamente você toma no nariz na PM, ponto. E eu fui para lá. Montamos um puta de um pelotão de força tática, produção lá em cima, fui policial militar do ano por causa dos meus policiais, por causa das ocorrências dos meus policiais, né? Aí, desapareceram duas pessoas na Zona Sul lá. Um cara era ladrão, o outro tinha um negócio de tráfico, não lembro o que era o envolvimento dele também. Aí, investigação pra lá, pra cá, o irmão falou que viu uma viatura abordando, recolheram a minha viatura, deu DNA positivo de sangue na minha viatura. Presos, imediatamente, eu e os outros três policiais que estavam comigo. Meu motorista, o terceiro homem, que é o segurança, né? E o quarto homem, que era o auxiliar segurança também, né? Fomos pro Romão Gomes, ficamos um ano presos esperando o julgamento. Aí, o que acontecia? A sorte, meu, quando eu fiquei sabendo que ia ser preso, tirei o empréstimo, quitei meu carro, torrei numa puta de uma festa que a gente fez lá, quase 20 pau. Gastei tudo e fui preso, né, meu? Só que como eu tava com o carro quitado, eu tinha um estilão Sporting, aquela evolução do Schumacher, né, meu? Amarelo, amarelo? Preto, preto, com aquela faixa vermelha, Skywind, né? Final das contas, meus polícias, tudo lascado, fazia bico, não tinha nada. Eu olhei pro advogado, ele falou, quanto que é? 60 pau, isso em 2010. 15 conto pra cada um. Falei, você aceita o meu carro? Ele aceita, então tá pago de todo mundo. Toma, já foi. Quem tem o meu, dos polícias, já era comando, né, meu? Tinha que ser, né? Aí, meu, eu fui pro... Fomos pra júri. Chegou no júri, meu, dois dias e meio de julgamento. E você ficou preso quanto tempo antes do julgamento? Até o júri. Até o júri, um ano. Fui preso dia 5 de novembro de 2010 e fui pra julgamento dia 16 de novembro de 2011. Aí, fomos pra julgamento. Quando chegou lá, dois dias e meio, muito cansativo, chegou de madrugada, né, meu? Isso daí, ó, se uma hora quiserem... Tem um cara firmeiro pra chamar, o Renatão, meu sócio. Ele tava lá, na sala lá e vai saber. Começou votando. Começa pelo oficial, pelo comandante. Mais antigo. Quatro votos sim, três votos não, foi condenado. Duplo homicídio, ocultação de cadáver. Trinta e três anos e onze meses de prisão. Foi julgar meu motorista. Quatro votos não, três votos sim. Inverteu. Aí, já olhou e ele viu que a menina deu uma remexida, assim, na cadeira, né? Uma das votantes lá. Foi julgar o terceiro homem, quatro votos não, três votos sim. Absolvi negativa da autoria. Foi julgar o quarto homem, quatro votos não, terceiro sim. A menina começou a chorar. Só você. Isso é o que ele me contou. Não tava na sala secreta, a gente não vê isso, né? Ele veio, vieram até a sala, ele e o outro advogado, que tinha me definido. Chegaram lá, eu tenho... E nisso eu tava, meu, eu tenho muita fé, né, meu? Então eu tava orando ali, meu, naquela conversa ali. E naquele momento, juro pro senhor, os polícias lá estão de prova, meu. Eu falei, poxa, pai, se tiver que ficar alguém, que fique eu, meu. Não tenho filho, pô, tô aqui pra isso, né, meu? Meu, não era pedido, era recado. Porque na hora que eu terminei de falar isso, eu ouvia o ferrolho da carceragem da Barra Funda lá. E uns portãozão de aço gigante. Bem, bem. Abriu, vi os dois entrando meio cara fechada, né? Falei, caramba, você vê o advogado entrando na sala de cara fechada, mano? Esquece. Aí o cara já logo falou, meu, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Aí eu olhei assim, ele... Ele foi falar, eu falei, eu fui condenado eles, absolvido? Juro pra você, meu. Pode perguntar pra qualquer um que tava nessa sala. Aí ele falou, é. Eu olhei pros polícias, bora, irmão. Bora, pessoal. E a gente fez uma amizade, a gente tinha já uma amizade fora e ficou mais forte ainda. Os caras começaram a chorar, eu falei, galera, acabou, meu, vencemos, é 3 a 1 pra nós, meu. Deixa que eu puxo, que tiver que puxar, sem novidade. Eu olhei pro advogado, e aí, meu? Ah, é apelação, e se perder é apelação, recurso especial é extraordinário, se perder, puxa. Então demorou, meu. Minha cabeça já fez os cálculos, 33, 2 terços pra ir pra condicional, vou ter que tirar 22. Aí sem novidade, bora, meu, tô com 25 anos, eu vou sair com 47, dá pra viver ainda, meu, tem que sair bem, né? Aí, voltei pro presídio, eles voltaram, foram pra casa, foi uma situação bem difícil, sabe? Ninguém entendeu o que aconteceu, primeira coisa, os praças vendeu o cara, jogaram na conta do oficial, o Ribas assumiu sozinho. Meu, um monte de coisa, mas ninguém entendia que, pode ser 3 coisas, até hoje eu não sei dizer o que aconteceu. Ela pode ter me condenado, porque achou que a responsabilidade era minha? Pode, se fez isso, graças a Deus, teria feito correto, não porque a gente não cometeu esse crime, mas quando for condenar, condena o comandante. Pode ter sido um erro, de fato? Pode, pode ter se arrependido, eu acho que é o que aconteceu. Começou condenando e falou, na boa, não é pra condenar não, vou absolver. Só que aí já era, né? Só que já era, meu, não tem revotação. Aí, só que daí tem uma pegada. O advogado falou, e aí, vamos melar? A menina falou tudo, eu falei, melar, irmão? A gente ganhou, os caras estão indo pra rua, melar, a gente volta pro Romão, vai marcar julgamento só pro ano que vem, e se perder todo mundo? E se for um deles que for condenado e eu não? Como vai ficar a sua cabeça, né? O comandante, meu, lá no Barro Branco, tá escrito em cima do telhado lá, escola de comandantes. Comandante. Não é chefe, não é mandante, não é nada. Comandante, ele fica na frente do pelotão, não fica na frente porque ele é o mais bonito, o mais importante, ele fica na frente pra receber porrada primeiro, meu. É por isso que ele se posta à frente do pelotão. Então, se eu tava lá, minha função era o quê? Garantir que os caras voltassem vivo e em liberdade pra casa, e com emprego de preferência. Emprego a gente deixa pra lá um pouquinho, às vezes. Graças a Deus, nesse caso, voltaram. Mas, vivo, eles estavam. Em liberdade, eu cumpri minha missão ali, meu. Então, pra mim, eu tinha cumprido minha missão. Bora pra lá. Se tivesse que estar lá até hoje tirando, eu estaria de boa. Porque quem tava lá comigo sabe que eu nunca reclamei um dia, meu. Pelo contrário. Sempre dando graças a Deus pelo que aconteceu, meu. Aí... Vou pegar um gancho aqui, só pra... Dois comentários que estão fazendo a seu respeito. O Edson Sábio. O Edson Sábio, né? Ribas teve colhão pra ir preso junto. Já um aí, deputado, foi pra Disney, né? Puta que pariu, meu. O Clério... Eu tava lá nessa época, meu. É, o Clério falando de você. É, o The Heat foi pra Disney, né? É, Clério Camargo. Colhão é esse cara aí, hein? E os CEOs? Tem colhão? Pra nada... Pra ajudar em nada. Então... Isso que é comando. Não abandonou. Igual fizeram aí. Aí o que aconteceu, meu? E eu estaria... Isso só trouxe bênção pra minha vida. Por quê? Porque eles me abençoaram, meu. Quando eu era polícia, mano, esses caras me defenderam. Salvaram minha vida. Eles fizeram eu o policial militar do ano. Hoje, esse bagulho de... Ah, eu sou uma lenda? Não, meu irmão. Eu sou um polícia que eu acho que fiz um trampo legal. Porque eu vou lá pra Zona Sul e graças a Deus que quem trabalhou comigo lá vem me abraçar, meu. Falar, ô meu, foi legal o tempo que a gente trabalhou junto. A gente ralou junto aqui, né? Não, eu vou tirar foto porque é obrigado com os da RDP. Não, nada. Tira aí, time, vem tirar foto. Os caras chegam aqui, ô meu, nós é irmão. Graças a Deus, no 37, no 50, no primeiro ali, meu, que tem a galera que foi de um batalhão pro outro. Viramos amigo. A tropa. E que foi quem correu atrás do meu processo. Quem achou as testemunhas que comprava a nossa inocência, comprovar a nossa inocência. Inocência. A tropa. Alguns desses nem na polícia estão mais. Aí, só que daí o que aconteceu? Eu fui preso. Quando achou que era pra tudo, aconteceu uma desgraça? Não, aí que tudo vira, meu. Olha a linha aí, ó. Aí recebo uma carta dela um dia, era amiga só, começou a me visitar. Namoramos lá dentro. Casou comigo, condenado a 33 anos de prisão. Isso aí tem que ter amor mesmo, irmão. Casou comigo, meu. Uma que sou feia pra caralho, né? Não tô feio quanto... Mas sou feia pra caramba. Desmontada disso. Aí o que aconteceu? Ela casou comigo, aguentou toda a pressão. Aguentou a pressão do segundo julgamento. Só que daí, quando casou, quatro meses depois, veio o Alvará Milagroso, meu. Pautaram o negócio e tornaram o júri. Foi ela, hein? Foi essa mulher, hein, cara? Anulou o júri, meu. Trouxe a sorte do negócio. E, meu, vou falar pra você, meu. Muito mais cabeça que muito polícia. Doze por oito, meu. Chegou pro próximo julgamento. Puta, nervoso. Era segundo júri. Se fosse condenado, saia preso, né? Eu ia, amor. Se tiver que voltar, a gente volta, meu. Volta o nosso status quo de dois anos atrás. Meu, não desesperou o momento, meu. Fria, fria. Parabéns, Florello. Tamo aí até hoje, meu. Depois do primeiro julgamento, você ficou mais dois anos ainda? Dois anos preso. Aí, anulou o julgamento. Aí, mais dois anos depois, eu fui pra julgamento de novo desse mesmo BO. Você foi... Qual que foram as provas? Como é que se fez o final do caso? O que aconteceu? Tinha a testemunha, o irmão dele, que viu a abordagem de uma força tática. Irmão de uma das vítimas? É. Um papel localizado, escrito 50 BPMM, do lado de um carro. Mas isso daí foi patifaria da corredoria. Isso daí foi patifaria deles. Acho que foi. E já vou explicar o porquê. E o DNA da vítima, muito estranho. E eu vou dar até nomes aqui. Quem apreendeu minha viatura foi um cara chamado, na época, Capitão Roberto Tadeu Fortes. Rolou até um sprint dele, que é Rio do Quinto Batalhão, umas conversas meio estranhas aí. Mas eu não sei qual que é. Ele... Você sabe como que ele apreendeu minha viatura, meu? Ele catou ela no local... Ele me chamou... Quando acharam o carro dos caras, ele me chamou até lá. Já tinha uma pirraça comigo, negócio de ocorrência e tal, né? Correge com o cara que tem ocorrência sempre, né, meu? Me chamou no local onde estava o carro. Onde uma pessoa foi morta. Então tinha o quê? Sangue. Ah, Ribas, vou revistar sua viatura aqui. Revistou minha viatura e foi com ela dirigindo para a corrigidoria. Largou ela no pátio uma semana, com a chave dentro do armário dele e depois mandou para a perícia. Pergunta que eu faço. Por que ele não preservou a viatura ali e chamou a perícia na hora? É, pô. Eu consegui forjar alguma coisa contra você, como a corrigidoria faz todas as vezes, né, envolvendo a polícia. Era o serviço mais simples, ele lacrava a viatura ali e falava, ninguém chega perto dessa viatura. Perícia, vem até aqui. Até hoje eu não consegui entender, por que ele não foi punido de não cumprir esse procedimento? Ele quebrou a cadeia de custódia da prova, meu. Onde está esse cara hoje? Aposentou. Vivendo a vida dele. Tá bem, né? Aí o que aconteceu? É, coronel aposentado, alguma coisa assim. Aí o que aconteceu? Então, isso é uma birra que eu tenho. Pô, por que que não punem o cara que abusa? Aí o policial que estava preservando, ó a desgraça. O policial que estava preservando o carro lá, 50M, ele me corta um rascunho num papel dele. A desgraça é a benção de Deus. Me corta um rascunho, justo onde tinha o timbre do batalhão, anota alguma coisa e joga. Do lado do carro. Com a engenharia DHPP, em vez de falar, olha, nós já passamos por aqui, o local está mexido. Não, eles apreenderam esse papel como uma prova. Só que o que que eles não contavam? Que esse policial entrou de férias no dia seguinte. Ele catou a prancheta com o papel rasgado e jogou dentro do armário. Fechou o armário e só apareceu lá 30 dias depois. Quando estava todo esse rebuliço do papel, ele falou, não, pelo amor de Deus, quem soltou esse papel fui eu. Ah, então prova, você está assumindo para defender o tenente lá, correr com a tropa, tudo. Quer a prova? Está aqui, ó. Bum! Jogou o papel, fizeram a perícia, bateu o corte e a impressora. Caraca. Então, assim, manteve a gente preso, mas as provas que tinha era isso, meu. E para soltar vocês, como é que foi? Os três, quando foram absolvidos. Eu, quando anulou o julgamento de todos e fomos para o novo júri, só que daí me soltaram, me deixaram respondendo em liberdade. Só que nisso eu fui expulso da polícia, né? Essa daí foi dose, meu. Ganhamos 3 a 0 conselho de justificação, meu, que é o procedimento. Só que ele tem o processo no TJM. Aí intimaram eu lá, liguei para o advogado, ó, meu, deixa comigo, tudo mais, aí eu me viro. O cara perdeu o prazo, mano. Eu fui julgado a rebelia, meu. Aí eu fui expulso por 4 votos a 2. Hoje é bênção, graças a Deus, mas, meu, que cagada, meu. Que cagada do caramba. Mas você falou que teve alguma coisa em relação ao DNA, não foi depois que fizeram uma... Foi, deu o DNA, só que deu nessa situação. Aí o que acontece? Tinha 27... Escuta essa, André, para você ter noção. 27 anelos de sangue listados, né? 27 listados. Quando contou a foto, tinha 28. Um a mais. Você sabe o que era esse a mais? Os caras jogaram junto com os anelos recolhidos da viatura, que na época, hoje é diferente, na época, viaturas cheiravam sangue. Por quê? Quando você baleava alguém de trampo, você socorria o cara. Depois de 2013, isso mudou. Então, é só o SAMU ou o resgate que pode socorrer. Mas até lá, você socorria. Então, a viatura cheirava sangue mesmo, meu. Então, recolheram sangue pra caramba da viatura. Final das contas, meu, o cara deu 27 listados e tinha 28 na foto. Esse outro, na minha visão, era o testemunha. O que é o testemunha? É quando você colhe da família, né? Para comparar com os que foram tirados. Com o incriminado, né? Que é o que é retirado da viatura. Claro que deu positivo. Do jeito que foi. Mas graças a Deus tudo se resolveu, né, meu? Hoje estamos aí defendendo polícia que passa pela mesma situação. Quando você fala, ah, não existe prova forjada, meu irmão. Ah, é só aí. Vai ver os processos da corrigidoria da PM. Esse ano, nós vamos... Inclusive, um da Correge. Inclusive, um da Correge. Nós vamos levar pra júri, não vou adiantar qualquer. Mas deu balística positiva do polícia. Deu balística positiva do polícia. Um tiro de 380 atirado do corpo do cara. Deu balística positiva na ponto 40. Juro por Deus. Isso é incrível, hein? Uma bala de 380 deu balística positiva no ar. Juro que deu. Depois que julgar, nós vamos vir aqui pra falar, meu. Mas é possível isso, pô? Na corrigidoria da polícia militar pra fuder praça. E a praça, exatamente. E quem quiser seguir o Instagram do Mauro Ribas aí, ó, é arroba mauroribasjr, viu? Tchau, tchau.